Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. João 6, 60, eu li também o 66. Palavra de sabedoria, você vai ou você fica? Olha que coisa interessante aconteceu aqui. Essa palavra de sabedoria de hoje faz uma pergunta para você. Você que está aqui na Nova de Paz, você que busca esse evangelho, reconhecer mais, cada dia mais e mais, Jesus de perto. Eu sei que tem algumas vezes que você se depara com algo na sua jornada espiritual e você diz assim, isso é muito difícil de seguir. Isso aqui eu não consigo entender. Que confusão na minha mente que fez. Porque uma hora eu entendi assim, depois eu entendi assim. E agora eu acho que não dá para seguir. Veja. Eu percebo aqui nessa história algo muito interessante acontecendo. pessoas com dúvida, pessoas questionando acerca do reino, acerca do evangelho. E você vai entender o que aconteceu aqui. Jesus estava aqui na terra. Nos anos que ele esteve no seu ministério onde ele passava era pregando. Jesus não cansava de pregar. Ele sabia que ele tinha um tempo determinado que ele precisava cumprir a sua missão. E Jesus ele tentava alcançar o maior número de pessoas para passar a mensagem do reino. Jesus era estratégico. Se tivesse rádio na época de Jesus eu tenho certeza que Jesus faria um programa de rádio. Porque a rádio alcança tanta gente que a gente nem imagina. A gente vai às vezes dentro do canal avial, meu irmão. E a rádio está pegando. Celular não pega. 3G não pega. 4G não pega. Mas a rádio está pegando. Jesus também ele tinha estratégia para falar. Ele contava história. Ele ensinava de uma maneira completamente diferenciada. E todo mundo chegava perto de Jesus para ouvir ele falar. Todo mundo ficava nossa, isso é novo. Eu quero ouvir mais esse homem falar. E aí Jesus estava aqui falando sobre comer da carne dele. e beber do sangue dele. Ele estava falando no sentido figurado. E os judeus começaram a discutir ali entre si. Como é que esse homem está falando da gente comer a carne dele? Não conseguiram entender a mensagem do evangelho. E aí começou uma confusão. Não, não pode ser. Eu não estou entendendo. Ele quer ser o que ele não é. Está falando coisa sem sentido. Quem sabe alguém até disse esse homem deve ter bebido. E a palavra de Deus me conta que eles começaram agora a reclamar enquanto Jesus estava falando. E aí Jesus continua falando. E aqueles homens reclamando dizendo Ele está doido. O que ele ensina é muito difícil. Quem é que vai cair nessa? Quem é que vai aceitar esses ensinamentos? Jesus lá falando como a do meu da minha carne beba do meu sangue Jesus ensinando da maneira que ele só sabia ensinar e aquele zum 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 lá. Aí a palavra de Deus me conta em João no capítulo 6 e o versículo de número 66 que muitos seguidores de Jesus abandonaram ele. Ou sejam, pessoas que estavam seguindo ou seja, pessoas que estavam seguindo pessoas que estavam ouvindo pessoas que estavam ali quem sabe até começando a crer naquela novidade de vida e no reino e na vida eterna agora começaram a recuar. Quem sabe caíram na conversa daqueles que estavam ali reclamando? Cuidado. Cuidado. Tem muita gente aí reclamando. Tem muita gente aí no teu convívio que está confrontando as verdades bíblicas que está enfrentando aquilo que você acredita e você está caindo e você está enfraquecendo na fé. Muita gente aí ao teu redor que você não deveria nem estar convivendo com essas pessoas te trazendo para sair de perto de Jesus. E aí você vai começar a olhar a palavra não com a perspectiva divina mas com a perspectiva humana. Você vai olhar a palavra com a ótica humana. Quando a gente olha para essa palavra com a ótica humana minha amada meu amado acabou você não vai conseguir entender é nada. Como é que o apóstolo Paulo dizia aquele que se gloriava nas fraquezas dele? Como é que ele diz que morrer para ele é lucro? não faz sentido. A própria Bíblia diz que esse evangelho é o quê? Doidice. Loucura para quem está lá fora para os que perecem para os que não tem salvação para nós é poder de Deus. Ou seja quando eu olho com a ótica humana o evangelho para mim é doidice. Mas quando eu olho com a ótica espiritual esse evangelho é poder de Deus. Aleluia. Os que estavam olhando ali com a ótica humana agora começam a reclamar e a dizer oxe o que é isso que ele está falando de comer carne de homem? Vamos embora daqui. A Bíblia me conta João 6,66 muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos seus doze discípulos imagina agora Jesus olhando um indo embora olhando o outro indo embora e Jesus falando igual aqueles pastor que passa da hora do culto né da nove nove e quinze um se levanta nove e meia o outro vai embora nove e quarenta meu irmão cuide da hora viu também não passe demais não estou só fazendo uma comparação porque tem gente que tem que voltar para casa também mas não acontece assim o pastor está lá pregando e o povo começa a ir embora é melhor terminar a mensagem logo aqui pois bem Jesus ficou mais ou menos assim vindo o povo ir embora ir embora ir embora ir embora aí ele olha para os doze imagina o olhar fulminante de Jesus naquele momento olhando para os doze discípulos dele dizendo versículo de número 67 será que vocês também querem ir embora? meu irmão eu acho que essa pergunta de Jesus naquele momento os discípulos estremeceram por dentro eu não sei se assustados eu não sei se com medo eu não sei se curiosos eu não sei se é confusos mas eles estremeceram imagine Jesus perguntando para você hoje e aí minha filha você quer ir para longe? você quer ir embora? você não está aguentando não? essa palavra é forte é? Jesus pergunta e aí Pedro Pedro sempre o mais impulsivo sempre aquele que pulava para fora do barco para andar sobre as águas com Jesus aquele que quando Jesus vai ser preso ele corre vai lá e corta a orelha do soldado chamado Malco Pedro ele era talvez como eu talvez como você agia pá pá viu curto quando Jesus pergunta será que vocês querem ir também? aí Pedro diz senhor meu Deus Pedro nem respirou senhor quem é que nós vamos seguir? a gente vai para onde senhor? o senhor tem palavras que dão vida eterna a gente vai perder tempo longe do senhor? nós cremos olha a convicção aqui nós cremos e sabemos que o senhor é o santo que Deus enviou aleluia a pergunta de Deus para você hoje é você vai ou você fica? você é discípulo ou você é multidão? você permanece ou você desiste? aleluia meu amado minha amada começaram a vida empolgada com Deus é comum porque Jesus é bom demais às vezes a gente aceita Jesus vai para a igreja começa a aprender mais e mais de Deus mas aí vem as lutas vem as dificuldades vem as palavras fortes e algumas vezes a gente acredita que não consegue colocar em prática porque não vai buscar na fonte força para colocar em prática essa palavra e aí o inimigo também usando toda a sua astúcia vai trabalhando nesse meio tempo aí você vai enfraquecendo olhando para Jesus depois vai para longe para longe e desiste e vai embora Deus marcou um encontro para dizer a você nesta manhã não abandone a caminhada com Deus abandonar a caminhada é fácil abandonar a caminhada é mais fácil do que permanecer nela quando a gente decide permanecer na presença de Deus a gente vai sofrer por muitas vezes seremos alvo de zombaria seremos alvo muitas vezes de retaliação de humilhação também mas eu preciso cada dia mais em Deus buscar essa confiança de que eu estou no caminho certo ei minha filha você está no caminho certo amado você está no caminho certo o Deus que você serve priorize a sua presença valorize a sua presença ande com ele responda igual a Pedro quando as distrações vierem quando os amigos vierem quando as redes sociais vierem quando os bombardeios desse mundo vierem quando as tentações vierem responda Jesus eu não tenho outra pessoa tão importante que me ofereça tanta vida como o Senhor para onde é que eu vou? para onde é que você vai? ei você que está dizendo assim eu vou me afastar eu não vou ser mais crente quem sabe alguém está me ouvindo aí aí eu pergunto você vai para onde? para onde é que você vai? você vai para o mundo? você vai voltar para aquela vida pôde que você vivia? você vai voltar para os braços da sua amante? você vai voltar para a prostituição? você vai voltar para a droga? você vai voltar para o álcool? Pedro sabia disso ele sabia que lá fora não tinha nada que oferecer ele sabia que o melhor lugar para se estar era ali ainda que com aquela palavra dura ainda que muitas vezes sabendo que ele estaria privado de alguns prazeres dessa terra mas ele sabia que ali era o melhor lugar tinha vida eterna para ele aleluia tinha um amigo tinha um companheiro aleluia tinha Jesus face a face tinha Jesus do lado dele aleluia que essa resposta de Pedro seja a nossa resposta todos os dias ao Senhor será que você pode dizer aí eu fico? ande com Jesus até o final diga eu fico não desista não deixa o cansaço tomar conta de você não permita o desânimo te abater a preguiça também não deixa a sua fé esfriar amado não desliga o rádio deixa o radinho ligado aí ore conosco se fortaleça na fé vá à igreja converse com o seu pastor diga pastor eu queria me envolver mais o que é que eu posso fazer aqui onde eu posso ajudar onde eu posso ser útil não deixa a sua fé esfriar que seja uma prioridade seu momento com Deus diário decide com Deus até o último minuto da sua vida olha o povo aqui nas redes sociais dizendo eu fico 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 eu vou contigo Jesus até o último dia a palavra pode parecer dura algumas vezes eu não entendo algumas vezes eu fico sem compreender uma coisa ou outra mas eu sei que depois eu entendo que coisa linda que a minha resposta seja a resposta de Pedro e a sua também eu fico Jesus quem é que nós vamos seguir você vai pra onde eu vou pra onde Jesus só tu tens as palavras de vida eterna que Deus te abençoe minha amada que Deus te abençoe meu amado guarda esta palavra no teu coração você vai ou você fica diga eu fico e cê tu uma bênção pra glória do nome de Jesus